Música Mineiro de Berço e Carioca Honorário, ele nasceu em Juiz de Fora em 17 de fevereiro de 1941 e desembarcou no Rio aos 22 anos de idade. Trabalhou no Jornal do Brasil até 1968, quando deixou as redações para dedicar-se à luta armada contra a ditadura militar. Capturado depois do sequestro do embaixador americano Charles Elbrich, saiu da cadeia e do país ao ser incluído no grupo de presos políticos trocado pelo embaixador alemão Ehrenfried von Holleben, também sequestrado. De volta ao Brasil com a anistia de 1979, figurou meses a fio nas listas dos autores mais vendidos com o agora clássico O que é isso, companheiro? Livro que narrava com olhar crítico as experiências do militante esquerdista. Em 94, conquistou nas urnas o primeiro dos três mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Depois de trocar o PV pelo PT em 2002, abandonou a legenda no ano seguinte por discordar da conduta do partido no início do governo Lula. Em 2008, apoiado por uma coligação que reuniu o PV, o PSDB e o PPS, por pouco não se elegeu prefeito do Rio. Em 2010, com a derrota para Sérgio Cabral na disputa do governo fluminense, retomou em tempo integral as atividades jornalísticas que jamais abandonara por completo. Além de uma coluna no Globo e no Estadão, ele comanda um programa de reportagens na Globo News e participa de outro na CBN. Para falar, entre outros assuntos, do seu novo livro, Democracia Tropical, que será lançado em abril e do quadro político brasileiro, Fernando Gabeira é o convidado do Roda Viva desta noite. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje a bancada é formada por Teter Ribeiro, editora da revista Serafina, do jornal Folha de São Paulo, Pedro Venceslau, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo, Débora Bergamasco, diretora de redação da sucursal de Brasília da revista Isto É, Flávio Freire, coordenador de nacional e política da sucursal do jornal O Globo em São Paulo, e Ellen Brown, apresentadora da rádio Jovem Pan e professora da Universidade Fian Faan. Hoje, excepcionalmente, não poderemos contar com os desenhos feitos pelo nosso cartunista, Paulo Caruso. Fernando Gabeira, é um prazer receber aqui o meu companheiro de muitos anos. Você esteve no Roda Viva em 86, 97, 2013, mas eu não tive em nenhuma dessas ocasiões aqui o prazer de conduzir o programa. Muito obrigado. Obrigado. Gabriel, eu quero começar perguntando pelo seu livro, do que ele trata, é uma sinopse, do que ele trata, qual é a época que ele abrange, o que você diz, com você. Olha, Augusto, boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui, inclusive, é uma experiência nova para mim, porque eu tenho feito muitas entrevistas. Exatamente. Eu tenho estado no lugar de vocês constantemente. O livro, na verdade, trata de um período que vai do movimento pelas diretas até o impeachment da Dilma. O que ele pretende, na verdade? Ele pretende, a minha intenção era examinar, através desse livro, por que é que nós não demos certo, de uma certa maneira, em termos de redemocratização. O que é que não funcionou bem nesse projeto? É como se o processo de redemocratização fosse um filho que se tornasse adulto. Nós vemos que ele não está num bom caminho e nós nos perguntamos, mas o que a gente fez de errado? Então, a intenção é essa, de perguntar o que os políticos brasileiros e a própria sociedade brasileira fez de errada para que o processo entrasse nesse caminho e chegasse a esse berço em saída. Vai ser lançado agora em abril? Agora, é. Em abril, final de março, abril. Perfeito. É, sobre o livro, então, eu quero, já que a gente está falando sobre o livro, quero saber se a tua tese passa mais ou menos pela seguinte questão. O teu rompimento com a esquerda, ele começou ali na era FHC, sobretudo na questão da privatização das teles, né? Isso. Ali, mais ou menos, você começou essa briga. E você entende que no Brasil, talvez, o problema passe pela seguinte questão. A esquerda, de certa forma, defende comportamentos morais progressistas, mas com uma visão econômica bastante conservadora e estatizante. E a direita, que é liberal, tem modos conservadores nos comportamentos? É um pouco isso que você entende ou não? O teu livro trata disso? Seu, aquele episódio da Stene é um episódio importante porque eu aprendi bastante bem que era preciso privatizar exatamente um país comunista. Eu estava trabalhando para a Folha de São Paulo, cobrindo a queda do Império Soviético e cobrindo também um problema sério nos países bálticos. Então, eu fui a um lugar, a um correio da Lituânia, para passar uma matéria. E havia um telex. E eu falei com o moleque, preciso passar um telex para o Brasil. Ela falou, você leva 24 horas. Então, 24 horas para passar um telex para o Brasil, alguma coisa está errada com vocês. E era muito claro que as comunicações nos países comunistas não funcionavam. E isso me alertou muito para a necessidade de pensar um outro caminho, pelo menos nesse campo. Porque esse campo, na verdade, nas telecomunicações estava havendo uma revolução. Aliás, até hoje continua essa revolução. Não só a internet, mas estava havendo uma revolução. Havia uma dinâmica de pesquisa, de descobertas, que um Estado pobre como o Brasil, e nenhum Estado tinha condições de fazer frente àquilo. Então, era evidente que só a iniciativa privada poderia resolver essa situação. Então, houve um confronto com a esquerda, porque o que a esquerda queria naquele momento é que continuasse a estatização. Tanto que as pessoas me diziam, você é um traidor. Eu falei, mas eu sou traidor de quem? Da Telérge? Eu traí a Telérge e traí a Telespe. Mas eu tinha que traí-los, porque eles não estavam prestando um serviço adequado à população. Além do mais, eu observava o mundo. Uma vez em Manaus, eu vi que até as meninas que faziam programa usavam um pager, que dava a elas uma produtividade muito maior. Elas saíam de um hotel para outro, as pessoas chamavam e tal. Eu falei, gente, o progresso está aí. Agora, você imagina, era um pager, não era o telefone celular. Agora, imagina um instrumento desse na mão de um profissional liberal, de um profissional que precisa dele. Como ele vai racionalizar o seu trabalho? Recebe uma ligação, recebe outra, ele comunica. Ele articula e serve aos clientes. Então, para mim, era claro, por uma série de caminhos que era necessário privatizar. Agora, quanto à questão moral, eu também não posso dizer com clareza que a esquerda brasileira e a direita brasileira têm posições tão definidas. É claro que eu me lembro de um período da esquerda armada onde havia um certo puritanismo, havia uma visão puritana. Então, as coisas já estavam ficando um pouco complicadas. Para a gente dizer assim, a esquerda pensa assim, a direita pensa assim. Elas, cada vez, já começavam a se misturar. E hoje, nós vivemos num momento pós-ideológico, que isso é muito mais claro, que as misturas são muito grandes. Gabriela Bergamasco. Boa noite. Boa noite. Quando você saiu do PT, em 2003, saiu com uma frase, acho que ficou emblemática, né? Sonhei o sonho errado. Gostaria de saber qual o sonho que você sonha hoje. Olha, nós estávamos num processo de redemocratização do Brasil. Havia uma possibilidade de avançar muito no campo da democracia e no campo também da ética. Porque um dos aspectos que ajudava muito o PT e, de certa maneira, comunicava ele um charme entre muitas forças, era a ética na política. Eu me lembro que, eu estava falando com o Augusto, que houve um comício lá em Pernambuco e que estavam as duas presenças importantes, eram o Collor e o Lula. O Collor era o caçador de Marajasa. Ele era o governador de Alagoas e tinha essa aura de quem estava combatendo os altos salários. E o Lula era um homem que ia trazer, e o partido, que iam trazer a ética para a política. Eram as duas estrelas que, mais tarde, isso foi antes da direta, pelo movimento da direta, mais tarde se encontrariam nas eleições presidenciais que eles chegaram ao segundo turno. Então, havia uma esperança, não só de um processo de democratização, de um avanço. Eu trabalhava muito, quando trabalhei com o PT, eu tinha na minha cabeça muito a aliança que eu tinha visto na Europa da social-democracia com os verdes. Então, eu via o PT como uma social-democracia europeia no seu caminho inicial, na sua fase mais heroica, mais de briga com a polícia, essa coisa. E, ao perceber, nos primeiros meses do governo, já em 2003, que havia uma certa tendência à corrupção. Primeiro, jogaram fora todas as premissas ecológicas nas quais a gente tinha feito o acordo. Segundo, eu percebi que já havia algum tipo de corrupção sendo funcionando. Então, eu falei, bom, isso não é o que eu quero sair. E disse, olha, eu sonhei o sonho errado, porque eu pensei, na minha cabeça, eu pensava que nós faríamos uma aliança da social-democracia com os verdes e levaríamos o Brasil para um processo democrático de melhoria de condições de vida da população, como houve na Europa, e também uma preocupação permanente e medidas necessárias para a preservação ambiental. Mas e o seu sonho hoje? O que o senhor sonha hoje? Olha, hoje eu prefiro não sonhar muito alto, sabe? Eu acho que, de tantos sonhos que eu tive na vida, eu compreendi que hoje, se for fazer política, a gente precisa perceber que os sonhos têm um pouco de religião. Você vê, por exemplo, que o comunismo tinha um pouco de religião, o próprio humanismo tem um pouco de religião. Eu queria uma coisa que hoje eu compreendo o mundo e vejo as coisas mais, sobretudo os seres humanos, como valíveis, imperfeitos e sem cura nesse ponto. Não vejo que haja possibilidade de chegar a uma perfeição. Então, hoje, eu acho que, ao invés de sonhar, o melhor seria examinar a realidade com cuidado e ver o que nós podemos fazer para melhorá-lo um pouco, entende? Até a Riveira. Boa noite. Gabiélia, foi você que abandonou a política ou você acha que é a política que abandonou você? Olha, as duas coisas, de uma certa maneira, não existem. Eu não abandonei a política, a política não me abandonou, no sentido de que eu continuo interessado, continuo acompanhando tudo o que se passa e continuo... e, de uma certa forma, também, as pessoas na rua trocam ideias comigo, entende? Perguntam coisas, sugerem coisas. E o fato de eu estar escrevendo para dois importantes jornais brasileiros, eu considero uma intervenção também no universo político, porque você traz algumas teses, você traz algumas ideias, você ouve algumas críticas. Então, você ainda está dentro da esfera política. Eu abandonei a política eleitoral e partidária, eu estou fora dela, mas continuo no universo próximo da política. Flávio. Gabiélia, tudo bem? Tudo bem. Até na esteira aqui da pergunta da Teté, eu quero voltar em 2009, que foi um episódio marcante, imagino até para você, que foi o teu envolvimento na farra das passagens. Isso. Eu queria entender até que ponto isso aumentou essa tua desilusão com a política, porque você já deu sinais de que você não volta para o Congresso de jeito nenhum, e até que ponto que isso, até que ponto estar no Congresso não tem como deixar de ser abduzido por ilicitudes? Não, eu, na verdade, eu acho que é possível uma pessoa no Congresso não ser abduzida por ilicitudes. Se bem que abduzido por ilicitudes, eu não vou se corromper, né? Fazer uma coisa mais simples. O que aconteceu ali, na farra das passagens, foi o seguinte, havia um clima bastante extenso, bastante comum, de que as passagens eram atributo do deputado. Ele dava as passagens como queria dar. Então, ao participar desse processo, eu percebi que havia um problema, porque criou-se um grande problema. Eu, imediatamente, me denunciei. Eu dei uma passagem, entende? E liguei para o Josias de Souza, falei, Josias, eu preciso dizer isso, preciso confessar isso. Denunciei. Imediatamente procurei o Temer, que era presidente na época, e fizemos várias reuniões destinadas a mudar a regra do jogo. Que também teve o nome envolvido na própria farra, né? Exato, exato. O Temer também teve o nome. Nós estávamos preocupados. Então, o Temer, inclusive, não foi o nome. Estou preocupado porque eu tenho filhas e tal, eu tenho família, eu não quero que meu nome seja envolvido nisso. Então, nós fizemos uma mudança nas regras do jogo que levou, na época, a uma economia de mais ou menos 30 milhões. Eu devolvi o dinheiro também, tem a cópia. Inclusive, a imprensa, nesse ponto, foi um pouco injusta comigo. Porque eles diziam o seguinte, se você devolveu o dinheiro, nós queremos saber se você devolveu. Nunca mais ninguém me perguntou. Você devolveu? Eu andava com a coisa da devolução, esperando que alguém me perguntasse. Quanto você devolveu naquela época? Na época, eu devolveu R$ 6.600, mais ou menos. Pedro, vem a Cezal. Hein? Não, pode continuar. Ali ficou evidente que era possível, entende? Não é necessariamente você, estando no Congresso, você tem que errar. Às vezes, você erra. Mas a diferença de uma pessoa que é política e que gosta do povo e tal, é que quando ela erra, ela reconhece e corrige. E isso no Brasil é que não existe, entende? As pessoas erram e dizem que não erraram, entende? E acusam quem disse que elas erraram. Então, esse problema é que é um problema muito sério. Quando se há uma... Haja confessionário, né? Hoje, se tivesse que todo mundo confessar erro, haja confessionário naquele Congresso, né? Não, na época que eu fiz isso, um deputado importante me chamou de cristão, de uma série de coisas. Ele disse que eu estava com a posição cristã, que eu estava me martirizando, afirmando que eu tinha... Mas eu falei, não, mas esse é o meu caminho, entende? É o caminho que eu trilhei e que eu acho que foi muito importante para mim, porque mostrou para mim que eu erro, entende? Eu cometo erros, entende? E isso é muito bom que você compreenda, sai um pouco da tua coisa e compreenda, porque você comete erros. Mas quando comete erros, qual o caminho? É denunciar o erro e reparar o erro, entende? Pedro. Gabeira, em 2015, todos os integrantes do sequestro do embaixador Charles Elbrick participaram de um filme, um documentário chamado Hércules 56, menos o senhor. À época, foi perguntado ao diretor Silvio Dahin por que o senhor não foi convidado para participar desse filme. E ele e os outros integrantes do sequestro disseram que a sua participação no sequestro foi circunstancial, que o senhor não planejou o sequestro e que houve um certo exagero no seu protagonismo no livro e, consequentemente, no filme O Que É Isso, Companheiro? Qual foi a sua participação real no sequestro e como é que o senhor avaliou essa polêmica em torno, junto com seus ex-companheiros de luta armada? Eu não vivi essa polêmica. Não conheço esse filme. Não sei essa história exatamente como se passou. O que eu contei no meu livro, Que É Isso, Companheiro, foi o que eu vivi, o que eu achei que estava acontecendo, mas eu não participei dessa discussão sobre a participação, o protagonismo de um, de outro. Quem escreveu a carta que foi lida no Jornal Nacional? Foi o Franklin Martins. Isso eu reconheço no meu livro claramente. O Franklin Martins escreveu a carta. Eu posso ter corrigido uma outra coisa, mas é insignificante. Eu entreguei a carta. Eu entreguei. Eu fui levar a carta aos pontos em que tinham sido distribuídos. Também conto no livro. Eu vivia na casa onde o embaixador foi sequestrado. Ah, ficou sequestrado. E tomava conta dele. De vez em quando conversavam com ele. Eu falava inglês. Isso não dá falta. Gabeira, eu queria examinar um trecho do artigo que você publicou ontem, no Globo e no Estadão. Você diz, há uma demanda real por mudanças e hoje ela se expressa na condenação do chamado foro especial. Não vejo porque isso pode atrapalhar o rumo da economia. Queria que você falasse quais são os efeitos deletérios do foro especial. Existe uma tendência hoje de afirmar que o avanço da Lava Jato prejudica a reforma na economia. E a minha tese é precisamente contrária. Eu acho que o avanço da Lava Jato e o avanço das reformas na economia são complementares e se fazem muito bem mutuamente. Por quê? Em primeiro lugar, eu acho que a Lava Jato desenvolveu, ela é a operação mais importante que eu já vi no Brasil ao longo de mais de meio século de observação da vida política brasileira. Ela é a operação mais importante. Ela desmantelou o sistema de corrupção no Brasil. Ela mostrou. Desmantelou também, por tabela, o sistema de corrupção em alguns países do continente. Ela tem um alcance extraordinário. Entende? E a população compreende e apoia a Lava Jato. Então, quando a Lava Jato se desdobra, descobre coisas, investiga e chega a conclusões e apresenta essas conclusões, a população se movimenta no sentido de, de uma certa maneira, complementar o trabalho da Lava Jato. O que é complementar o trabalho da Lava Jato? É buscar na estrutura legal brasileira instrumentos que possam tornar eficazes todas essas investigações da Lava Jato. Então, o fim do foro privilegiado é fundamental para que as pessoas descobertas pela Lava Jato e reveladas pela Lava Jato em corrupção sejam punidas, porque elas não seriam punidas se tivessem um foro especial. Não porque o Supremo não queira puni-las, ou não também porque o Supremo seja mais complacente, não é isso que eu digo. É que o Supremo não tem condições de dar conta de todos esses processos. Então, era necessário que eles fossem colocados ao longo do Brasil. E, independente da Lava Jato, o foro privilegiado é algo que a população brasileira não aceita bem. Não aceita bem, independente da Lava Jato, porque acha que a pessoa não precisa de foro privilegiado, porque é um deputado. Isso ainda é um resquício aristocrático no Brasil. É claro que você, sendo um deputado, um senador, e se você tem necessidade de expor, de falar, você tem que ter liberdade de falar. Se você tem a necessidade de votar, você tem que ter a liberdade de votar. Você não pode ser punido por isso, nem pelo que você fala, nem pelo que você vota. Mas o resto, se você atropela uma pessoa, se você comete um erro qualquer, você é um cidadão como qualquer outro. Não tem razão de ir para um foro privilegiado. Como o senhor avalia... Como o senhor avalia as críticas das pessoas que dizem que há excessos na Lava Jato? O senhor concorda? Eu não concordo, entende? Acho que é interessante você levantar esse tema, porque, como eu te disse, a Lava Jato é o, na verdade, é o ponto mais importante da história contemporânea do Brasil, porque ela desmonta todo esse processo que já vinha desde o processo de redemocratização, ela desmonta todo o mecanismo de corrupção. Então, a Lava Jato, ela é controlada por órgãos superiores de justiça. E nesses órgãos superiores de justiça, ela é raramente contestada. Pode existir uma ou outra coisa que acontece, mas ela é raramente contestada. Existe um aspecto que é muito falado e que atribui-se a Lava Jato, um excesso da Lava Jato, as prisões temporárias. Eu acho o seguinte, um terço da população carcerária brasileira vive em prisão temporária. Deve ser mais ou menos 200 mil pessoas, o tamanho de uma cidade. Ninguém se deu conta disso até hoje. Ninguém se deu conta, exceto uma ou outra pessoa interessada no assunto. Nesse ponto, eu reconheço que o Gilmar Mendes, quando presidiu o Conselho Nacional de Justiça, ele tomou providências e, de uma certa maneira, mostrou que havia um problema ali. Mas ninguém se dá conta de que existem tantos prisioneiros temporários. De 200 mil. Agora, existe uma fração em Curitiba que passa a ser importantíssima, porque é o empresário mais importante do Brasil, na época, era o ex-ministro da Economia, é um ex-presidente da Câmara. E essa fração de presos que estariam em prisão temporária inadequada ou extensa, na verdade, em relação aos outros, é a fração que tem a maior resistência jurídica. É que pode pagar os melhores advogados, pelo menos os advogados mais caros. Não sei se são os melhores, porque nem sempre coincide essas duas qualidades. Mas elas podem, essa fração pode pagar isso. O Eduardo Cunha já foi julgado duas vezes em menos de 20 dias, um pedido de liberdade do Eduardo Cunha. Entende? O Bruno, que foi libertado agora, ele fez um crime junto com outros. O goleiro do Flamengo, ex-goleiro do Flamengo, ele fez um crime junto com os outros. Os outros estão lá presos, porque ele conseguiu, de uma certa maneira, colocar a prisão temporária dele em julgamento, nas mãos de um juiz, nas mãos de um juiz supremo, que, pessoalmente, tem uma posição contrária à prisão temporária mais extensa. Mas a verdade é a seguinte, entende? É que a Lava Jato não fez nenhum tipo de excesso, entende? Que a desmerecesse. Pelo contrário, ela marcha num campo bastante sólido e consegue um reconhecimento dos ministros também importante. Eles não contestam a Lava Jato, exceto uma ou outra situação. E as pessoas que se baseiam no excesso da Lava Jato, é interessante, como eu te disse, uma operação histórica dessa dimensão, entende? Com uma repercussão dessa dimensão na história do Brasil. Com uma repercussão continental dessa ordem, entende? As pessoas se preocupam com um ou outro excesso, entende? É sinal de que, realmente, eu acho que tem que se preocupar, eu acho que tem que criticar. Ela não é uma operação que não deva ser criticada, não é uma operação que seja infalível. Mas eu acho que, em certos momentos históricos, você tem que definir qual é o movimento principal. Se você apoia uma coisa que está no caminho certo, você vai criticá-la. Ou se você apoia o que está no caminho certo e critica, mas sempre pesando, entende? A importância histórica daquele acontecimento e a dimensão do erro que você atribui a ele. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o jornalista Fernando Gabeira. Estamos de volta ao vivo para o segundo bloco da entrevista com Fernando Gabeira. Gabeira, você tem viajado por todo o Brasil para fazer o teu programa, que, aliás, é muito bom. Obrigado. É bom mesmo. E eu queria, é um tema que sempre viveu comigo, eu queria que você me ajudasse a resolver. Eu tenho a sensação de que há mais diferenças, há menos diferenças entre um peruano e um equatoriano do que entre um gaúcho, um aélen, e um cearense. Diferenças culturais, diferenças de comportamento, de sotaque, tudo. E, no entanto, e eu acho que é esse o verdadeiro milagre brasileiro, todos os brasileiros cantam o mesmo hino, reverenciam a mesma bandeira e torcem pela mesma seleção. Nenhum piauiense já mais jogou na seleção brasileira e o Piauí torce como qualquer outro estado. A que você atribui isso aí, você viajando, primeiro que você me dissesse as diferenças são profundas. Segundo, por que gente tão diferente entre si se considera igualmente brasileira? Bem, uma coisa clara é que nós falamos a mesma língua, nem todos falam do mesmo jeito, mas falamos a mesma língua. Isso é muito importante. Outra coisa que eu observo, que pode ajudar nessa resposta que você busca, é que os brasileiros se deslocam muito. Então, quando você fala gaúcho, por exemplo, eu penso nos gaúchos do Piauí. Os gaúchos são muito presentes no Piauí. Estão em toda a parte. É. É uma área do Gorgueia que eles estão presentes. Eles plantam, plantando soja, os gaúchos, como as terras deles são relativamente pequenas e eles precisam expandir, não tem mais terra. Eles foram para o Brasil inteiro. Entende? Então, no caso deles, já os nordestinos vieram muito. Entende? Então, você tem a presença nordestina aqui em São Paulo, muito forte. No Rio de Janeiro também. Você não tem a divisão? Então, o Brasil é um país de vários estados, com várias culturas e tal, mas com muita gente também andando pelo país. Nós não temos uma formação definida. Quem nasceu está aqui, quem ficar aqui. Todo mundo se move dentro de algum certo sentido. Flávio. Gabi, eu vou voltar para Lava Jato. Vamos lá. Vamos lá. Em 2010, você foi candidato ao governo do Rio e nem você, nem ninguém sabia porque não tinha Lava Jato. Hoje aparece o nome do Márcio Fortes, que era o teu candidato a vice, citado na Lava Jato como operador do esquema, que teria entregue dinheiro até no esquema do PSDB. Eu quero saber se isso te surpreende, até que ponto te surpreende, e se você acha que falta, na classe política, uma análise mais profunda sobre a ficha do cidadão, além da ficha política, se falta entender quem é, de fato, aquela pessoa que está se candidatando ao cargo público. Olha, eu não tenho elementos ainda para dizer que me surpreendem, porque eu não conheço bastante bem o que pesa contra ele e até que ponto avançou uma investigação contra ele. O que eu sei é que uma pessoa que foi muito gentil durante todo o tempo é uma pessoa amiga e que eu tenho o maior respeito por ela, independente de ter sido ou não citada na Lava Jato. Eu vou esperar os acontecimentos para ter. Na época, em 2010, nós estávamos disputando contra o Sérgio Cabral. Eu decidi... Tinha uma outra ficha. É, é um outro problema. Eu decidi ser candidato, sabendo que ia perder, sabendo que ia perder, não tinha dúvida que ia perder, porque eles me pediram todos, não só me pediram, não sei lá, olha, seria interessante, depois de passar por uma eleição como a de 2008, em que você se firmou como um nome de oposição, que você cumprisse essa tarefa. Quer dizer, que desse uma cara, a chapa da oposição, e então a oposição me apoiou. É que essas chapas se fazem com muita acomodação política. Exatamente. O ponto que isso não é prejudicial, tanto para a política, quanto para o próprio país. É, mas naquele momento, entende, nós... Ninguém queria ser vice, entende? Era uma tarefa. Era uma tarefa, porque você, para ser candidato a governador, sabendo que vai perder, já tem algum charme. Mas você, sendo candidato, sabendo que a vice, sabendo que vai perder... Mas o que aconteceu ali é que a gente estava querendo, pelo menos, sabíamos... Havia uma atmosfera muito favorável ao Sérgio Cabral. Havia um encanto de certos setores da população, da sociedade, até da intelectualidade, com o fato do Estado estar crescendo, de haver muito dinheiro, abundância, uma sensação de prosperidade. E o Brasil é uma coisa interessante. Eu vou fazer uma divagação, pode? Claro, claro. Uma coisa que as eleições mostraram no Brasil, que é muito forte, é a cultura da dependência. Nós não preparamos os brasileiros para serem livres e responsáveis. De um modo geral, a gente prepara para depender de alguma coisa. E eu não me refiro apenas ao homem ou à mulher humilde que recebe o Bolsa Família. Eles sempre se perguntam nas eleições, se a oposição vencer, eu vou continuar com o meu Bolsa Família? E há sempre os marqueteiros do governo para responder rapidamente, não. Se a oposição vencer, vocês vão perder a Bolsa Família. Mas eu fiquei mais espantado ali em 2010 com a cultura da dependência entre os prefeitos. De 94 prefeitos, 93 apoiaram o Sérgio Cabral. E quando você ia fazer campanha no interior e tentava, de alguma maneira, convencer os funcionários públicos, a ordem que vinha dos prefeitos era a seguinte, olha, se nós perdermos essas eleições, vocês vão perder o emprego também. Então, cria uma cultura da dependência que é tão forte, às vezes, na formação da eleição, quanto essa fortuna que eles jogam no marketing. Então, ali, o que nós fazemos, o que eu fiz ali, era uma tarefa da oposição, e a oposição ofereceu o nome do Márcio Foz, que era uma pessoa que eu gostava e gosto muito. Achei que seria importante que ele participasse. Pedro, em 2014, você apoiou o Aécio Neves para presidente, em 2010, a Marina Silva. Agora, estamos aí, há um ano das eleições presidenciais, queria saber se o senhor ainda acha que o Aécio é um candidato viável, apesar das citações na Lava Jato, se a sua candidata preferida vai ser a Marina Silva, em 2018, e se o senhor cogita, de alguma forma, participar da eleição, o PSDB está buscando um nome no Rio de Janeiro, pensar até no Bernardinho, o seu nome sempre aparece como possível candidato, sempre nessa estratégia do Aécio. Olha, vamos lembrar, houve uma eleição em que o Aécio e a Marina eram candidatos. Foi em 2010, não, em 2014, foi o Aécio e Marina. Eu não me lembro de ter apoiado o Aécio publicamente. Vocês não saíram de bicicleta até no Rio de Janeiro, com o Bernardinho junto? Não, não, você viu uma foto, eu vou te esclarecer, porque essas imagens, assim, dão uma falsa impressão. O Aécio me chamou à casa dele para conversar com o Bernardinho e explicar ao Bernardinho o que é uma eleição. Eu fui, o Bernardinho era um candidato em potencial. Eu fui lá, de bicicleta, não podia deixar de bicicleta, que é muito perto da minha casa, e expliquei ao Bernardinho o que é uma eleição, na minha opinião, na minha experiência. E o Bernardinho desistiu de ser candidato. E, na saída, nos fotografaram os três, os dois de bicicleta, estávamos eu, o Bernardinho, de bicicleta, e eu saindo da casa do Aécio de bicicleta. Mas ali o que estava claro é que eu tinha a minha missão ali foi a de convencer o Bernardinho, não convencer, mas de explicar ao Bernardinho o que era uma eleição. O Aécio tinha uma expectativa, talvez, não expresso, o Aécio não falou isso, mas ele tinha uma expectativa de que eu convencesse o Bernardinho a ser o candidato. Mas a situação... Ele desistiu. Uma candidatura tão áspera... Ele desistiu. Ele desistiu. Mas não houve essa formulação tua. O quadro teu é muito romântico. Primeiro, eu apoiei o Aécio. Segundo, nós saímos de bicicleta, mas não houve isso. Podia ter havido, mas é... É que as coisas vão se formando na cabeça das pessoas. Eu queria voltar ao seu programa de TV. O jornalismo de TV, em geral, é um trabalho de equipe. Você estava contando para a gente que faz quase tudo sozinho. Eu queria saber como é o esquema do seu programa. Não, vamos dizer assim, o jornalismo de TV é de equipe. A realização na rua é que é mais solitária. Somos dois, duas pessoas que fazemos. O Maurício, que faz o áudio, e eu que faço a câmera, as entrevistas, o roteiro, essas coisas. Mas a equipe está dentro da Globo também. Tem o editor, entende? O editor, você entrega o editor, você faz o roteiro da edição, entrega uma pessoa que edita, não é? Então, é uma pessoa importante. Tem uma pessoa que supervisiona a edição. Tem uma pessoa que, em determinado momento, quando você precisa de uma imagem de arquivo, você busca a imagem de arquivo e coloca. Então, é um trabalho de equipe, entende? Tem um produtor que, de vez em quando, me aperto, ele liga para alguém para conseguir uma entrevista. Então, é um trabalho de equipe. Mas a realização na rua é que é uma realização mais solitária. E o que te inspira a fazer esse tipo de mini documentários que você faz no seu programa? Que me inspira? Ou alguém? Ou o trabalho de alguém? Olha, o que me inspira, primeiro, é andar pelo Brasil. Mostrar algumas partes do Brasil que as pessoas não conhecem. Eu acho que é importante que as pessoas conheçam partes do Brasil. A outra é ver coisas que, às vezes, as pessoas não veem. Por exemplo, um dos programas primeiros que eu fiz foi sobre os andarilhos. Quantas pessoas não andam ou não percorrem as estradas de carro e não veem os andarilhos? Os andarilhos você tem que olhar para ver que tem um cara com uma espécie de mochila nas costas, um fornel, andando ali pela margem, na estrada, barbado. Ainda são muitos, Gabi? Olha, são muitos. E em tempo de crise crescem. Eu me lembro de ter feito um trabalho, antes do programa de televisão, eu fiz um trabalho sobre eles para o Diário do Comércio aqui, que o Rabinovitch resenhava. Inclusive, para mim, foi um momento grande de jornalismo escrito e fotográfico, porque ele era um excelente diagramador. Então, eu falei com ele, vamos fazer um trabalho sobre a ponte aérea Rio-São Paulo a pé, que é a ponte aérea que existe. Os caras que vão do Rio para São Paulo, vêm do Rio para São Paulo, não tem essa rigidez, não, eu vou para o Rio ou eu vou para São Paulo, eles vão para a estrada, no caminho do Rio ou no caminho de São Paulo. Podem, no meio do caminho, voltar, seguir adiante, não é? Então, eu percebi que, do Rio até a divisa com São Paulo, eu encontro, mais ou menos, observando, eu encontro, no dia normal, 15, 20 andarilhos. Entende? Então, o que eu fazia é parar com alguns e conversar. Conversar. Com aqueles que aceitavam conversar, mesmo os que já não faziam nenhum sentido. A maioria já não faz nenhum sentido, entende? Já não diz coisa com coisa, mas conversa. Aí mesmo, então, foi possível fazer o programa. Então, eu acho que era interessante mostrar isso. E muitas outras coisas que foram sendo mostradas que me pareceu, assim, interessante mostrar. Ellen e Débora. Gabeira, já que a Teté entrou nesse assunto do teu lado jornalista e que aborda e vê os comportamentos, eu acho importante tocar com você numa questão, quando você foi cobrir a questão da, primeiro, o Espírito Santo e também a Nis Jobim, presídios e segurança pública, você abordou duas formas muito interessantes nessa crise de segurança pública. Você disse, olha, primeiro, eu acho que os direitos humanos deviam entender que a polícia, ela precisa, além de ser bem equipada, bem treinada e bem remunerada, ela devia também ser reverenciada. Por exemplo, quando um policial morre em confronto com um bandido, ele tem que ser reverenciado. Os direitos humanos deviam entender isso no Brasil e tem uma dificuldade de entender isso no Brasil. E depois você disse que, diante do episódio da chacina do Anís Jobim, quando o governo mais uma vez empurrou isso com a barriga, era um momento do governo ter, por exemplo, sentado com a bancada da bala e entendido que lá nós temos policiais experientes e que talvez compreendesse que, até diante de um discurso do absurdo que muitas vezes eles fazem, há sentido, tem que ouvir o sentido. E aí eu queria te ouvir um pouco dessa forma. Será que nós ainda estamos muito distantes no Brasil de fazer esse diálogo? Quer dizer, os extremos estão muito longe um do outro, de chegar num caminho do meio? Olha, em primeiro lugar, eu esqueci de uma resposta para você, depois eu volto, estou te devendo. Depois eu te digo qual é também. É o seguinte, um movimento de direitos humanos, inclusive pessoas importantíssimas no movimento de direitos humanos, discordam de mim quando eu falo que é preciso não só reconhecer a polícia, como reverenciá-la quando ela é morta em combate, tentando defender a sociedade. Eles acham que os direitos humanos deveriam ser basicamente direitos humanos do cidadão proteger em relação às ameaças e violências do Estado. Eu acho que, ao longo do tempo, eu acho que nós deveríamos ter expandido um pouco essa compreensão de direitos humanos. O primeiro ponto de expansão, que não foi bem entendido, mas que é necessário, é o fato das favelas dominadas por bandidos, sejam milicianos, sejam traficantes. Essas pessoas estão com direitos humanos negados. É uma luta pelos direitos humanos você libertar a favela, dos traficantes que as escravizam ou dos milicianos que exigem dinheiro para garantir a segurança. Então, essa dimensão não foi também muito incluída como um dado dos direitos humanos a luta contra o tráfico nessas comunidades e a luta contra as milícias. E, no caso da bancada da bala, eu me entendo com eles todos, falo com eles todos. Eu sei que há policiais ali experientes e acho que é preciso conversar num momento desse. A nossa situação carcerária e a nossa situação de segurança pública é muito grave. Então, nós temos que conversar todos, achar fórmulas que sejam mais ou menos comuns, entende? Nós buscarmos pontos em comum, está certo. Eu não aceito violência, então está bem, mas nós podemos chegar a um acordo em alguns pontos. Podemos chegar a posições comuns. Eu acho que a experiência dos policiais que estão na Câmara dos Deputados deveria ser valorizada, entende? Deveria ser valorizada sem necessariamente você concordar com todas as propostas que eles te trazem. A pergunta que eu estou te devendo é sobre o Aécio candidato e outros candidatos. Eu falei rapidamente do encontro das bicicletas e não falei sobre a candidatura. Eu me sinto, assim, muito sem condições de avaliar as eleições de 2018 quanto às candidaturas. Eu acho, quer dizer, isso é uma posição pessoal, embora seja amigo de todos. Eu acho que grande parte dos políticos brasileiros não colocou ou não está colocando muita energia na renovação do sistema. E não está colocando muita energia na sua auto-renovação. Então, o cenário que eu prevejo para 2008 talvez não seja esse que nós normalmente mencionamos como se fosse a reprodução de 2014. O senhor está fora, descarta completamente a possibilidade de disputar? Eu descarto. Eu estou fora. Inclusive, tem essa questão também. Eu trabalho como jornalista, entende? Se eu começo a trabalhar como jornalista e venha uma eleição, eu vou ser candidato. Aí perco, porque normalmente eu perco. Volto a ser jornalista. Mas você não é jornalista, né? Você está me sujando. O senhor tem escrito muito sobre a necessidade de reconstrução do sistema político. De que maneira o senhor vê esse caminho? Olha, eu vejo o sistema de reconstrução basicamente a partir de um impulso da própria sociedade. A primeira vez que nós conseguimos alguma coisinha, de novo, foi a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa veio de baixo para cima. Agora nós temos a possibilidade de acabarmos com o foro privilegiado. Ele virá de baixo para cima também. Eu examino a situação, vejo a renovação, em primeiro lugar, a partir do tsunami que vem aí da delação dos 77 dirigentes do Aldo da Grécia. Acho que vai ter uma repercussão muito grande no sistema político. Vai haver uma situação tal que muitos ficarão politicamente mortos, outros ficarão levemente feridos, alguns ficarão com fraturas expostas. Então você tem que estruturar, porque a história não recomeça do zero. Você sempre vai ter gente para... Então, se houver uma renovação grande vinda da própria sociedade, se encontrando com o que restou do Congresso, eu acho que já é uma estrutura capaz de conduzir o Brasil para outros caminhos, pelo menos em termos parlamentares. Mas se houver novas lideranças surgindo? Olha, eu vejo movimentos. Os movimentos pelo impeachment, movimentos populares, tanto da esquerda como do centro, da direita, você vê movimentos. Eu acho que essas pessoas, certamente algumas delas vão se apresentar e têm se apresentado. Eu acho que isso é muito bom. E depois, se a atmosfera for positiva em 2018, se acharem, por exemplo, que houve um processo de depuração do Congresso, e que começa a valer a pena fazer política no Brasil, eu acho que muitas pessoas passarão a se pensarem como candidatas, a prestar uma ajuda ao Brasil em determinado momento. Então, é uma chance que nós teríamos de ter uma renovação a partir dessas circunstâncias. Eu vou acreditar... do sistema que está aí agora e desse movimento que surgem, questionando o próprio sistema. Como nós estamos nos últimos segundos do segundo bloco, eu vou completar a sua resposta com o que você escreveu no seu último artigo. Há uma demanda real por mudanças, e hoje a gente diz... Isso eu já li. Você diz... Não me preocupa o fato de os manifestantes não terem um líder ou um partido para orientar a sua trajetória. Ou acham o seu caminho e formam seus líderes no processo de erros e acertos, ou param para esperar um líder, um Dom Sebastião. Isso foi em função de duas intervenções que houve na mídia. A primeira delas dizendo que uma manifestação no dia 23, não é? 26, 26. A manifestação do dia 26 poderia ajudar o PT. Seria, na verdade, uma ajuda ao PT. E uma outra manifestação dizendo que como não havia uma liderança, nenhum partido, atrás desse movimento, iria acabar se perdendo, ia se estiolar, ia ser talvez uma coisa inútil. ou explorada por adversário. Eu acho o seguinte, que os movimentos não pensam assim. Eles não pensam. Eles pensam o seguinte, olha, meu objetivo é esse, meu objetivo é questionar o fórum privilegiado. Eu vou lá fazer isso. Entende? Eu vou denunciar aqueles caras que estão querendo, no Congresso, combater a Lava Jato. Vamos lá, entende? Agora, se vai favorecer a um ou a outro, eles não estão assim tão interessados. E o fato deles não terem um líder ou alguns líderes não significa que eles não devam se movimentar. Como surgem os líderes? Uma pessoa que é o líder que você chama pelo catálogo, vamos procurar um líder? Não é. Os líderes surgem quebrando a cara, trabalhando junto, acertando, errando. essa é a vida, entende? Então, os movimentos não precisam se preocupar porque não têm líderes. Os líderes surgirão, entende? E podem se revezar. Quem sabe hoje a relação líder-movimento não é a mesma do passado, mas quem sabe os líderes hoje não se voltam. Eu acabo de vir agora de uma cidade de Goiás chamada Alto Paraíso. e fiz uma reportagem interessante lá, que vai ser a primeira da minha nova temporada, sobre os garotos que estão fazendo o mandato coletivo. É um vereador, foi eleito vereador, chamou a mulher que trabalha com ecologia, mais um, outro, mais um, outro, cinco, faz um mandato coletivo, decidem o mandato, entende? Decidem para onde vai o dinheiro, fazem tudo, juntos, entende? Um vereador só, mas são cinco trabalhando como um mandato coletivo. Não é um líder, nenhum deles tem assim, inclusive foram eleitos ali, porque é uma cidade mais alternativa, foram eleitos com a sua proposta. Nenhum de nós é o líder brilhante. Não, nós somos cinco. Vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos já já para o terceiro bloco da entrevista com o jornalista e escritor Fernando Gabeira. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com Fernando Gabeira. Gabeira, você, eu fiquei curioso com o relato que você fez ao Bernardinho, eu queria que você me resumisse aqui. O que você disse? Como é que é disputar uma eleição como a de 2008 em que você quase venceu e teve de enfrentar métodos, digamos, heterodócticos. Heterodócticos. Na etapa final, sobretudo, da disputa. Não, o que eu transmiti a ele é a experiência do que é a eleição do ponto de vista da oposição. Quando você está lutando contra um governo forte, as dificuldades financeiras, como é quase impossível conseguir dinheiro, entende? As dificuldades que você tem também, mesmo com a população, para você explicar o seu projeto, entende? Mostrando que é uma luta que às vezes o candidato é muito solitário, entende? Que às vezes ele fica muito solitário, entende? E que é um, de repente, você se pergunta, mas isso aqui é uma eleição, é uma coisa coletiva, mas eu estou aqui sozinho. Não só sozinho num determinado, mas sozinho refletindo, sozinho assumindo algumas responsabilidades que precisam ser. Então, é um caminho muito áspero ser candidato pela oposição. E mencionei também, eu já tinha falado aqui, essa questão da cultura, da dependência. da dependência. Você vê, por exemplo, que em 2008 eu tive apoio, e tenho sempre apoio de muitos intelectuais e artistas feridos amigos, mas em 2010, com aquela ascensão do Sérgio Cabral, aquela riqueza, muitos refletiram, olha, uma parceria com esse governo, é interessante, entende? É interessante fazer uma parceria com esse governo que tem tanto dinheiro, é tão generoso, as coisas fluem, é claro. Sim. Então, é um caminho de solidão, áspero, entende? E, às vezes, às vezes, você tem que contratar efetivamente algumas pessoas para trabalhar e tem que pagar essas pessoas e não tem o dinheiro e fica aquela relação difícil você vendo as pessoas que você tem que pagar, mas não tem o dinheiro. Entende? e pessoas que, às vezes, têm família, aí começam aquelas discussões, bom, eu vou ter que sair, o outro eu vou ter que sair, eu vou ter que passar para outra campanha, entende? Às vezes, acontece isso, são profissionais também. É um caminho muito áspero para quem faz oposição. Eu acho que, para encarar uma eleição dessa, tem que ter um projeto, tem que ter uma visão do que é para a cidade ou para o Estado ou para o país e tem que acreditar muito nesse projeto. Teté. Gaber, alguns fatos da sua vida são muito visuais, talvez por circunstância, talvez não, mas desde a tanga de crochê, depois você virar um ícone do Verão da Anistia, até o Abraço da Lagoa. E hoje em dia, você escreve e faz TV. Você diria que é uma pessoa mais das palavras ou das imagens? Bom, eu sou originalmente das palavras, mas com o tempo as imagens foram ficando cada vez mais importantes na nossa sociedade. Com o tempo, a narração através da imagem foi se tornando cada vez mais importante. E com o tempo também, você percebe que a imagem é extremamente poderosa para narrar. e comecei a me aproximar da imagem em movimento. Porque a imagem parada, fixa, fotografia, desde menino eu já fazia. Eu comecei trabalhando no jornal e ganhei uma... Era o meu primeiro trabalho como repórter, eu ganhei uma Rolayflex 4x4. A Rolayflex era a câmera da época, não sei, você deve conhecer a Rolayflex pela música desafinada. É o que desconhece talvez, mas era uma câmera, então eu já trabalhava com aquela câmera. Então eu sempre trabalhei com uma câmera de fotografia. Até que, em um determinado momento, a indústria de câmeras fotográficas deu um passo enorme. As câmeras fotográficas começaram a filmar. Então, imediatamente, você é empurrado para a imagem em movimento. Embora, no princípio, você ainda tenha os cacoetes da imagem fixa. você acha que um vídeo é um um vídeo é um pouco um slideshow, mas não é. Com o tempo, você vai ganhando a linguagem adequada. Gabeira. Flávio e Ellen. Gabeira, vamos lá. Você foi um nome forte... Lembro que nós temos agora... Claro, vai ser rápido. Você foi um nome forte que ajudou a engrossar o discurso para o impeachment da presidente Dilma. Impeachment que levou o vice-presidente Michel Temer ao governo. Governo esse que está aí marcado por quedas sucessivas de ministros por conta de corrupção. Já. Que análise você consegue fazer hoje? A distância desse processo? A análise que eu faço hoje é um pouco parecida com a análise que eu fazia antes. Só que hoje eu acrescento um elemento. A análise que eu fazia naquela época é que o PMDB era o sócio menor do PT. Uma parte da quadrilha sairia do governo, a outra parte continuaria, sócio menor. E que o Temer teria como tarefa conduzir uma reforma econômica absolutamente necessária, no meu entender. Eu acho que nós estávamos numa situação econômica muito grave, ainda estamos, precisamos superá-la e eu acho que alguns passos foram dados, passos tímidos, mas que são importantes, dizem respeito ao ajuste fiscal. E eu achava que o Temer teria como tarefa, em função da existência da Lava Jato e das circunstâncias, de ir julgando progressivamente ao mar os seus auxiliares. E na época eu dizia o seguinte, até que vai chegar um momento que ele possivelmente tem que se atirar ao mar também, entende? Não terá outro caminho. Mas hoje a análise que eu faço continua a mesma daquela época, tanto que ele já julgou alguns ao mar e certamente vai julgar, o Gedeu já foi, outros já virão. A análise que eu faço hoje é que talvez seja mais difícil ele se lançar ao mar, porque o tempo da justiça, o tempo de todo esse processo, talvez não o alcance mais como presidente. Mas você enxerga o PMDB ainda como um sócio menor? Hein? Você ainda enxerga o PMDB como um sócio menor nessa corrupção? Agora ele se desvinculou completamente, ele assumiu agora ele estabeleceu outras relações, ele estabeleceu outras alianças em função das necessidades históricas que estavam por aí. A reforma fiscal e eventualmente uma reforma política. Sim, e agora só um registro. Todos os crimes foram praticados nos governos do Lula e da Dilma. Exato. Todos. Não, mas alguns com a cumplicidade do PMDB. Não, desde o começo. E com o envolvimento de pessoas do PMDB. Exato. Mas o que eu acho é que... Perfeito. Será um governo que... Gabeira, eu só estou endossando o que você diz. Exato. É uma sociedade. Exato. Então, o que eu acho é que terá que continuar julgando gente ao mar. O Padilha, por exemplo, já está... está na prancha. Está ali. Depois vem talvez o Moreira, talvez o Kassab, talvez outros, enfim. Na medida que as coisas avançam, possivelmente ele tenha que se desfazer. Então, a imagem que eu tenho hoje não é a do Temer também se julgando ao mar adiante. A imagem que talvez ele tenha tempo para chegar lá no final, mas com uma equipe totalmente renovada. Ellen. Gabeira, eu quero pegar o teu livro que você escreveu lá, década de 1980, O Crepúsculo do Macho e aproveitar que hoje dia 6 de março a gente tivesse para o Dia Internacional da Mulher e que a gente já avançou muito, temos muito que avançar, avançamos muito, te perguntar o seguinte, está mais difícil ser homem hoje, assim, com tantos avanços das mulheres? Teu livro ainda perdura ou você reescreveria ele em 2017? Não, eu não reescreveria em 2017, porque em 2017 já se passaram aí tantos anos, né? Mas o que eu digo é o seguinte, eu não acho difícil ser homem num processo de crescimento das mulheres, entende? Essa ideia do jogo de soma zero, se a mulher avança ou o homem perde, eu acho que existe uma possibilidade muito grande de um crescimento comum, de ambos num caminho possível, entende? e isso você hoje já vê bastante claro, os homens aprenderam muito. Na sociedade brasileira? Em setores da sociedade brasileira, setores da sociedade brasileira, não conseguimos ainda que toda a sociedade se mova nessa direção, mas avançou-se muito, entende? Nós temos poucos minutos, só completa a resposta para ver se eu completo a roda. hoje na sociedade brasileira você já vê um grande número de homens que cuidam das crianças, você já vê homens interessados em cuidar das crianças, você já vê uma divisão de tarefas que avança em muitos casos, entende? Então, há um caminho para ambos, eu não creio que o avanço das mulheres nega o avanço dos homens é que existe um avanço diferente, um avanço comum possível e que o avanço de confronto, no meu entender, baseado apenas no confronto, na supremacia de um sobre o outro, é limitado. Débora? Quero aproveitar esse tema, um pouco antes do Carnaval foi lançado, foi promovido um debate chamado Machismo no Carnaval e o papel das marcas, enfim, aí publicaram nas redes sociais e aí os comentários, aquela regra eu nunca leio os comentários, então, fui ler os comentários. Aí, assim, do que dá para falar agora, esse horário na TV, eu vi assim, destaquei um comentário aqui para te ler, não são os homens que não as respeitam, são elas que não se dão ao respeito e muito menos merecem respeito. De onde vem tanto ódio, o senhor acha? Eu não sei, ontem um deputado no Parlamento Europeu falou uma coisa semelhante, é um grande escândalo na Europa que um deputado no Parlamento Europeu disse que as mulheres eram, no Parlamento Russo, que as mulheres eram mais fracas, essas coisas, eu acho que são ainda ilusões, são ainda reminiscências de um passado, não entende? Eu acho também que o debate sobre a correção política de marchinha não é o espaço melhor para se avançar, eu não creio que se avance muito por aí, entende? Eu, por exemplo, também no caso dos negros, eu não creio que você estigmatizando uma marcha que fala da mulata e tal, porque se você ouvir bem, o cara não vê a letra, porque talvez seja muito jovem, mas ele que fala da mulata, você é a mulata da cor, eu quero o seu amor, o cara quer o amor dela, como é que ele pode estar negando? O que ele queria é o amor dela, na marcha, você não pode condenar uma pessoa que fala desse jeito e que é o amor da outra, eu não creio que seja tão assim grave, mas eu acho que há outras batalhas que são importantes e nessas batalhas a gente deve levar muito em conta, uma delas é a questão do trabalho mesmo, do salário, nós temos que avançar o salário igual, entende? Isso aí é uma coisa que nunca damos os balanços permanentes, entende? Temos que avançar muito nesse campo, temos que avançar também na presença da mulher, na liderança mesmo de muitos aspectos da sociedade, entende? Porque a experiência que ela tem, a capacidade especial que tem, pode nos fazer avançar muito mais do que você tendo apenas um homem ali, entende? Então, hoje eu sou bastante otimista quanto ao avanço. Agora, estamos sujeitos a problemas como esse, estamos sujeitos a recursos momentâneos, entende? mas nada vai convencer a um ser humano que ele é inferior ao outro ser humano, mas você vai ter que trabalhar muito, não tem jeito. Eu vou pedir desculpas ao Pedro, que não pôde fazer a pergunta nesse bloco, você vai abrir o próximo. Vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com Fernando Gabeira. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o Fernando Gabeira, agora eu vou qualificar. Escritor, jornalista e ex-deputado federal. Como esse bloco é mais curto, eu já vou direto para a pergunta do Pedro Dessaslau. Você acompanhou de perto todas as grandes manifestações desde as diretas até o impeachment. quando o Lula foi nomeado ministro da Casa Civil, houve manifestações massivas no Brasil inteiro, foi todo mundo para a Paulista, o que não aconteceu quando o Moreira Franco foi nomeado ministro também para ter o foro privilegiado. Há uma certa indignação seletiva da sociedade ou é o antipetismo que interessa? Olha, eu acho o seguinte, no caso do Moreira Franco há diferenças entre um caso e o outro. o caso do Lula ele já estava sendo investigado pela Lava Jato, já havia uma possibilidade até de prisão. Não foi a entrada do Lula no ministério, não foi para garantir um foro privilegiado só, foi para evitar também uma prisão. Se você se lembra do Bessias, lembra do Bessias? Ela disse o seguinte, olha, o Bessias vai entregar e você fica com isso, caso necessário, você use. Havia uma urgência, quer dizer, o caso do Lula já era muito mais avançado do que o caso do Moreira Franco. Entende? E o Lula, e naquelas circunstâncias, a Dilma estava concentrando toda, digamos assim, a crítica nacional que voltava para o impeachment. no caso do Moreira Franco, nós, como eu estava falando, está se esperando, quer dizer, a Lava Jato vai avançando e as pessoas vão sendo julgadas ao mar. Entende? Quer dizer, no caso do Geddel, não chegou nem na Lava Jato, o Geddel já caiu por conta própria, não é? O negócio do lado do apartamento, quer dizer, eu falei, ele queria uma visão para a Bahia de Todos os Santos, mas aqui uma visão para a Bahia de Todos os Santos, você vai acabar vendo o sol quadrado. não tem jeito. Para quê? Então, eu acho que é diferente, existe uma diferença, mas a sociedade, acho eu, entende, ela não aceita e não quer que ministros comprometidos permaneçam no governo. Eu acho que isso vai ser de uma certa forma demonstrado, de uma certa forma demonstrado. Agora, por exemplo, você vê, o movimento, essa manifestação do dia 26, ela tem como objetivo questionar o foro privilegiado, entende? Então, o Moreira Franco não tem o mesmo apelo que o Lula em termos de movimentação de massa, entende? Mas, evidentemente, se você tem uma manifestação questionando o foro privilegiado, você questiona também as razões que levaram à colocação do Moreira Franco como ministro, entende? Agora, é difícil você esperar que as pessoas se indignem com o Moreira Franco como se indignaram com o Lula por causa do papel diferente dos dois, da posição diferente dos dois na sociedade. O Moreira Franco é sem... é... menosprezado, sem nada, ele é bem mais apagado na imaginação popular do que o Lula. Flávio. Hein? Flávio. Caberá quem defenda que a eleição do Crivella... Lembro que esse bloco é bem mais curto. Ok. Há quem defenda que a eleição do Crivella no Rio, do João Dória aqui em São Paulo, acabou encaretando as duas maiores cidades do país. Você acha que encaretou? Pode encaretar, quer dizer que é muito pouco tempo, mas você acha que pode seguir esse caminho? Eu não sei se a presença de uma força política determina muito o caminho da cidade, entende? Nós estamos acostumados a ver cidades, países, estados, a partir dos grupos que estão no governo, entende? Quando, na verdade, eles são... Hoje, mais do que nunca, os governos já não moldam muito uma sociedade, entende? Eu acho que o que acontece na sociedade é mais importante. Eu acho que os dois representam posições diferentes. No caso do Crivella, eu tive a oportunidade de escrever. Eu acho sempre que tive ou disputando a eleição com ele ou vendo ele disputar no segundo turno, sempre mencionei a questão da associação da igreja com o Estado, entende? Que eu acho algo superado, acho muito antigo. E, no caso do Rio de Janeiro, houve um confronto de duas posições que eu dizia, era um pouco a Idade Média contra o século... início do século XX, entende? O Estado associado à igreja e à Revolução Socialista, ou pelo menos aquela visão de Revolução Socialista que o PSOL ainda, de uma certa maneira, absorve. Inspiraram. Então, eram duas, digamos assim, duas situações passadas que nós tínhamos que decidir entre elas. Eu, no caso aqui de São Paulo, eu tenho, não conheço bem, eu conheço menos São Paulo do Rio, mas eu acompanho. E tenho visto que existe uma tendência a se apresentar como gestor, a mostrar que é um gestor. E esse processo também é feito com uma cobertura permanente, ou uma cobertura da imprensa, ou uma auto-cobertura que se espraia pela rede social. Eu acho que eu tive a oportunidade de acompanhar processos, assim, em que você faz com a presença muito grande da imprensa e que mostra, mas o trabalho do gestor, ele se manifesta com o tempo. Entende? você vê o trabalho do gestor se expressando no tempo. Entende? É muito cedo ainda para afirmar que o trabalho do gestor aqui é um trabalho excepcional. Entende? E a tendência de provocar permanentes coberturas da imprensa e auto-cobertura, que eu acho razoável, é necessário, entende? Ela, às vezes, é negativa porque o trabalho do gestor, ele tem um momento inaugural importante, vamos fazer isso, mas tem uma série de situações cinzentas, duras, cotidianas, que não interessam à imprensa, nem às redes sociais, você tem que estar lá trabalhando. Entende? Então, você vai ter que, esse é o pulo do gato do gestor. Ele não pode ser um gestor só para os olhos dos outros, ele tem que ser na realidade também. Então, nós temos que dar um tempo para isso se afirmar. Teter. Gaber, e a eleição do Trump nos Estados Unidos? Tirou a sua vontade de conhecer os Estados Unidos e encaretou para isso? Não, eu continuo sempre conhecendo dos Estados Unidos, embora eu não possa entrar, eu estou dentro dos Estados Unidos hoje, mais do que nunca, através da internet, através da televisão, você está mais dentro dos Estados Unidos do que, às vezes, muitos americanos que vivem lá. É verdade. E, no caso do Trump, eu acho que, eu já havia previsto, de uma certa maneira, para mim mesmo, que esse movimento tinha uma força muito grande, porque eu já havia visto o movimento, o Brexit, na Inglaterra, saída da Inglaterra do mercado comum europeu e da União Europeia, não do mercado, mas da União Europeia, eu via dois movimentos semelhantes, convergentes, entende? que é um processo da globalização sendo, deixando para trás muita gente, criando muitos ressentimentos. E esse processo da globalização criando ressentimentos abre um caminho também para que você aproveite e recupere certos nacionalismos, entende? Recupere, inclusive, aquela visão do antigamente era melhor. muitos dos eleitores que eu observava vendo as entrevistas, muitos dos eleitores ingleses com aquela compreensão de que o passado era melhor e o próprio, alguns eleitores americanos também, entende? Então, é um movimento, no caso da globalização e da imprensa, de todos nós, que ninguém previa essa vitória do Trump dessa maneira. Então, de uma certa maneira, todos nós fomos derrotados, todos que prevêm, que fazem que todos nós fomos derrotados. Agora, é importante a gente não ficar pura e simplesmente falando mal do Trump e observar o que há de errado na globalização que permitiu esse processo, o que é possível, até que ponto o processo de globalização, até que ponto a ideia de uma globalização dos mercados, da união de todo o mundo através do mercado livre, até que ponto não é mais uma utopia, entende? E a ideia de colocar essa utopia na cabeça de todo mundo, no cotidiano de todo mundo, é um pouco difícil, entende? Então, a gente vai ter que ter um pouco mais de delicadeza com o tema, vamos ter que aprender muito, porque, na verdade, a gente sempre fala mal do adversário que vence. A gente nunca percebe que a gente tem uma série de problemas que justificam ou, pelo menos, favorecem a vitória dele. Eu sou mais interessado, ao invés de falar mal do Trump, que tem tanta gente no mundo falando, estou mais interessado em ver onde é que nós erramos no processo de globalização e que é necessário recuperar, entende? Nós estamos com apenas três minutos, eu queria completar a roda. Então, Débora... Aproveitando esse tema, então, eu queria saber o seguinte, o senhor falou que tem que analisar melhor, com mais delicadeza e tudo mais. Queria a sua avaliação sobre o muro prometido para a fronteira do México, dos Estados Unidos com o México e o muro também que vai ser construído pelo Reino Unido na região de Calé. Qual que é a ligação entre uma coisa e outra e quais as diferenças entre eles e o que eles significam para o mundo? Elas partem da mesma premissa, da mesma premissa do medo do estrangeiro, do medo dos imigrantes e de uma compreensão até equivocada do papel que os imigrantes têm. Eu acho que esses muros são, na verdade, um atestado da falência, da possibilidade de convivência humana. Entende? Quer dizer, nós, no passado, os grandes sonhadores, nós sonhamos com um mundo sem passaporte, um mundo sem fronteiras e sem passaporte. Aliás, se você ouvir a música do John Lennon, o Imagine, você vai ver que, em um determinado momento, ele fala que não existem mais países. Era o grande sonho dos anos 60. No mundo, sem países, sem essa distinção, sem necessidade de mostrar passaporte, você ia para onde quisesse e voltava quando quisesse. É isso, nós vimos que a realidade não é bem assim. É que os países têm uma realidade e que essa realidade tem que ser respeitada, mas a solução de muro eu acho que é uma solução demagógica. E ela tem uma vantagem do ponto de vista da demagogia pela imensa concretude dela, é uma coisa que você mostra ali e que está ali no ar. Então, para eles é uma espécie de satisfação aos eleitores, mas não ajudará em nada a relação com o México, não ajudará em nada, eu creio, entende, uma melhor relação com os imigrantes nos Estados Unidos. Eu acho que a visão dele ainda é uma tentativa de corresponder à expectativa dos eleitores, mas que ele vai ajustando, porque o primeiro artigo que eu escrevi sobre o Trump era o seguinte, Trump e os seus limites. Eu acho que a sociedade americana vai colocar os limites ao Trump. ao mesmo tempo que ele tem uma certa expectativa autocrática, a sociedade americana tem muitas instituições fortes, ela funciona muito bem. Então, ele já está começando a sentir vários obstáculos pelo caminho. Agora é essa. Dois minutos para a última pergunta e a última resposta. Há algum temor desse conservadorismo chegar ao Brasil no ano que vem? Temor, não, mas eu não temo, entende? Eu acho que virá. Entende? Eu acho que virá. Eu analisando, inclusive, eu não completei a pergunta para o Pedro Mencerlau, até pedi para ele que me fizesse de novo. Eu tenho a impressão de que alguma coisa está acontecendo no mundo e que isso está acontecendo no Brasil, apesar do Brasil ser tão singular, e que há características parecidas. A eleição francesa hoje, por exemplo, ela coloca em cena os dois atores principais das eleições francesas, não tem mais esquerda quanto a direita. É uma direita mais liberal quanto uma direita mais radical. Entende? São duas... A composição da luta já é diferente. Eu acredito que no Brasil existe essa possibilidade. Entende? É um cenário possível que eu enfiro das eleições municipais que acabam de acontecer. A possibilidade no Brasil de você chegar a uma decisão eleitoral em que não tenha mais a clássica oposição esquerda e direita, mas que seja uma oposição momentânea entre uma direita mais liberal, mais estabilizada, com uma direita mais radical, mais nova, mais parecida com o Trump, guardadas as proporções. Eu acho que isso é possível no Brasil. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quer completar? Não, eu acho que é possível no Brasil, mas não zanguem comigo porque são cenários. Eu apenas penso cenários. Não quero dizer que eu vou construir essa realidade. São possíveis cenários. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Teté Ribeiro, do Pedro Wenceslau, da Débora Bergamasco, do Flávio Freire e da Ellen Brown. agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao Fernando Gabeira. Gabeira, é um prazer rever o meu velho amigo e é um prazer todo especial desfrutar durante uma hora e meia da sua extraordinária lucidez. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Boa noite,